Presidente, há dois dias o senhor falou textualmente para a gente do alto da rampa do Planalto Que o senhor não citava a Polícia Federal no vídeo Por que a transcrição traz a Polícia Federal e o senhor... A palavra PF, duas letras, PF É Polícia Federal Ô cara, ô cara, tem a ver com a Polícia Federal Mas é a reclamação PF no tocante ao serviço de inteligência A transcrição da ajuda está correta, presidente? Está correta Então o senhor falou, reclamou que não recebe informações da PF Da mesma linha E do serviço de inteligência E da Força Armada Na sequência o senhor falou que vai interferir ponto final O que é que significa? Eu não vou me submeter a um interrogatório a parte de vocês Eu espero que a fita se torne pública Para que a análise correta venha a ser feita Presidente, a fita inteira... A interferência não é nesse contexto da inteligência não É na segurança familiar É bem claro, segurança familiar Eu não toco PF na palavra, nem Polícia Federal Na palavra segurança familiar Mas a segurança familiar do senhor é feita pelo GSI Você está se referindo ao GSI? A quem está aí me referindo? É óbvio Tentou trocar Bem, vamos lá, sem interrogatório Outra pergunta aí Olha a reclamação minha Vou acabar a entrevista Não vem com palhaçada aqui É palhaçada que você está fazendo Não vem com palhaçada aqui O que eu falei ali No tocante A segurança A segurança Física Está bem claro Vai vir a segurança Quem faz minha segurança não é PF Nem Polícia Federal É o GSI O general se recusou O general se recusou Acabou a tua conta Acabou a tua conta Acabou a entrevista Acabou a tua conta